Onde tá a saída? Você tá bem, menina? Não, eu quero voltar pra minha vida anterior Ah, tu prefere aquela vida me churuca O quê? Você sabe algo sobre meu passado? Cala a boca se com a Elisa pega Você me contou pra ela? Ah, bem, eu errei Anda, desembucha, Caim Ai, se você insiste Mais uma missão e... E aí, você quer brincar comigo? Eu sou ocupada, sabe? Tanto faz Bem, você vivia sozinha, porém... Vocês são os perdedores! Não, o quê? Ai, isso doeu Vai todo mundo pra casa do mundo Você tá bem, mano? Agora me deixem em paz Opa, tava procurando por isso? Vem pegar Ei, me dá! Não! Trouxa! Não! Para com isso! Você sempre foi pra ele nada Já chega! Me devolve, senão eu... Fizera algo horrível com o seu Nintendo Switch Não! Diga adeus pro seu Switch Por favor, não! Opa! Não! Meu Switch! Perdedora! Ei, pare de fazer tanto barulho! Oh, não! O meu Nintendo! Você não tinha um dia de paz naquela escola Eles nunca paravam de te incomodar Silêncio, silêncio! Bem, pelo menos eu ainda tenho o meu Game Boy Ei! Que desvaneçoe! Ei, um Game Boy! Ei, você deixaria eu brincar com ele? Pera que não! Ah, é? Professora, a fome tá jogando na sala! Me dá isso! Ah! 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 Olá a todos! Eu sou seu novo professor! Agora é com você, Caim! Certo! É hora de aprender! Ah? Ah? Cadê a minha bolsa? Procurando por isso também? Olha só o que eu faço com as suas coisas! As minhas coisas! Já chega! Seus pocos... Vocês têm que se... Eita! Não acredito! O que você disse? Eu vou fazer todos pagarem! Vem cá, peludo esquisito! Crianças! Vem, vovô, parem! Parem de brigar agora mesmo! Eu odeio essa escola! Vem cá, peludo esquisito! Ah, minha moça! Você vem comigo, ok? Pode me contar o que aconteceu lá? Eles me incomodam porque eu jogo videogame! Ah, é? Eu tenho um óculos de realidade virtual! Você quer jogar? Aonde você vai? Obviamente ela não está se sentindo bem! Sim! Espero que ela não esteja... Vou levar ela para a enfermaria! Tá bem! Ah? Me dá o seu dinheiro! Por essa má atitude, vai ganhar um F! O quê? E chegamos! Você já pode usar os óculos! Eu estou tão ansiosa! Eu mal posso esperar! Isso é tão legal! Agora tudo vai acontecer diante dos seus olhos! Onde é que eu... Ah? O quê? O que está acontecendo comigo? Por que o meu corpo... Está mudando! Que lugar é esse? Uau! Ah! Que lugar é esse? Então é por isso que eu estou aqui! E essa é a sua história! Isso aí! E você é um dos valentões, certo? Ah! Que rapaz! Toma isso! Nada como uma briguinha de casal! Vamos deixar tudo isso aqui rosa! Nada deveria ter outra cor! Até vocês, criaturinhas bizarras! Bom dia, Caína! Não, e o que você quer? É, eu fiz um desenho de nós dois! Não, deixa eu ver isso aqui! Ai, que engraçado! Você está perdendo tempo com esse treco horrível! Ai, você jogou fora o amor que eu te dei! Eu vou te contar uma coisinha, tá? Esse lugar aqui está horroroso! É muito colorido! Eu quero que tudo seja rosa! Ai, eu não vou te decepcionar! Vai ficar tudo rosa! Ok, eu só queria isso mesmo! Espera! O que que está? Sai do meu caminho! Cuidado por onde você anda, palhacinha idiota! Você fugiria assim! Ah, Caim! Eu espero que ele esteja bem! Ai, meu pobre! Ela é uma pessoa má! Você não deveria estar com ela! Você está brincando? É claro que não! Eu amo tanto ela! Ai, Deus! Eu farei de tudo o que ela pedi! Se ela quer tudo rosa, então esse quarto vai ficar igual o da Barbie! E daí ele disse... Ai, que legal! Você não passará! Ok, vamos ver o que que vocês estão fazendo por aqui! Então, o que que você está lendo, querida? Ah, me devolva! Deixa eu ver isso aqui! Anéis, espadas... Que treco de criança! Por que você fez isso? Eu estava gostando da história! Ei! Por que você fez isso? Isso foi grosseria, sabia? Cala a boca, coisa feia! Eu feia? Olha pra você! Eu vou fazer os dias de desenhinho! Ei! Me solta, peraí! Ai, não adianta! Você continua rolando! Ah, para com isso! Você passou dos limites, viu? Não mexe com meus amigos de novo, hein? O quê? Oi, do que você está falando, boneca de trânsito? Nojenta! Ah, vê! Caim, vem cá! Olha, queridinha, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Ai, olha o look da rara, tá horrível! É, mas como é que você quer que eu te ajude? Olha, eu já falei pra você! Eu quero que tudo esteja rosa e brilhante! É, tá bom, já está ficando tudo rosa! É, foi mal, raga, tá a ordem da patruta! Quem? Tá rosa e eu não gostei! Por que está fazendo isso? Você é malvado! Boa piada! Eu sou uma boa pessoa, sei que eu sou! Agora se me deram licença, eu tenho uma coisa pra fazer! Falou! E aos poucos, tudo aqui será meu! O que a gente faz agora? Eu vou ganhar! É o que veremos! Toma essa! Ai, meu Deus, isso é tão chiqueiro! Olha essa bagunça! Eu preciso botar ordem aqui! Ei, vocês mocinhos estão encrencados, viu? Eu quero que arrumem isso aqui! Sai da frente que tu não é de vidro! Que pachorra! Eu vou ensinar você a respeitar uma mulher! Por bem ou por mal! Deixa a gente em paz, sua... Ah, não! Bem, por onde eu começo? Ai, ali, essa máquina feia, sai! Essas revistas de criança, o Brasil! Esse bichinho está tomando a Mônica! Ai, essa é a maior pilha de bicho que eu já vi! Por favor, não faça isso! Isso aqui não é mais permitido, então vai se acostumar! Olha o que que ela fez! Ai, os meus quadrinhos! Tá bom, agora você vai escutar! Ai, não mexe com os meus amigos, valeu? Ai, tá me desafiando, poelhinho! Ai, droga, a gente faz isso! Que tal, não? A patroa chamou! Agora a gente tá tudo rosa, olha! Tentou me impressionar, mas não vai ganhar palmas, viu? Ai, que tal com isso aqui, ó? Uma rosa pra outra rosa! Ai, que bom que gostou! Mas não era pra... Ai, tá bom, não era pra comer! Agora já chega, volta ao trabalho! Pra onde é que ela foi? Ai, será que eu tenho que fazer tudo por aqui? Ai, não, meu popô tá doendo! Ai, pô, menino! O que aconteceu aqui? Tá tudo normal, por que não estaria? Veja o que ela fez com o Jacks! Caim, aquela p*** vai pagar pelo que fez! Você vai fazer algo sobre isso, não vai? É, então, eu tô pensando! E quando eu terminar de pensar o que eu tô pensando, eu falo pra você o que eu tô pensando, falou! Espera um pouco, pelo menos! Estamos condenados! Ai, tá ficando perfeito! Esse lugar, aos poucos, tá ficando do jeito que eu quero! Ai, é pro tudo meu trabalho! Olá, precisamos conversar! Ai, a sua presença tá arruinando meu quarto! Eu tava pensando e sem querer ofender, eu acho que você foi meio desrespeitosa com meus... Ah, amigos! Eu sou a pessoa mais legal do mundo! Você e seus amigos que são inúteis! Cala a boca! Olha só, esse é o meu mundo e ninguém vai me impedir agora, ouviu? Ah! Você acabou de... Que parada, safadinha! Tudo que você está fazendo está deixando os meus colegas tristes! Ai, que faleçada é essa aqui! Como você se atreve, sua desentada! Ai, que boca suja! Por que você não vai coçar o copo com um graveto, fazendo o favor? Ai, essas foram as palavras mais feias que eu já ouvi na vida! Toma essa! Ai, tá tudo girando! Você por algum acaso bateu na pômini? Você realmente fez isso? Eu já tô de saco cheio das suas atitudes! Você é grossa e rude! Saia da minha frente agora! Mas, querido, tá falando sério mesmo? Eu não quero mais te ver nem pintada de ouro! Sai daqui! Você é tão cruel comigo! Finalmente acabou! Ai, você tá bem, pômini? Fala comigo! Eu acho! Eu tô bem! Que alívio! Então, bora voltar ao normal! Sinto muito, amigos! Me deixa recompensá-los com bandido! Ai, que bode! Feliz Natal! Eu não sei você, bolha, mas eu estou animado hoje! Sim! O genio tem bastante! Então eu vou torná-lo ainda mais especial! Um tremor que incrível! Então vamos indo nessa! Sim, vamos lá! Precisamos de mais bolhas! É morada, senhor! É uma bagota! Renas de bolhas! Sim, morada! Ai, eu ainda não entendi! Encontrei a saída! E nem a próxima aqui, hein, tabulhas! Caim? O que você tá fazendo? Feliz Natal, pobre! A gente trouxe um presente pra você! Ah, um presente? Ah, vai! Abre! Eu sei que você vai gostar! O que será que é? Uma seta? Ela quer me levar a algum lugar! Oh! Espera! É a saída? Ai, meu Deus! Não pode ser! E isso é real? Obrigado, Caim! Isso é vida real, não é? Nossa! Parece ser tudo um sonho! Mas eu consegui! Finalmente estou livre! Isso! Ai, maravilha! Agora não tem nem com quem zoar! Oi, o que tá rolando, Jacks? Ahem! Quem foi? Você ainda vai ficar assim, mesmo recebendo um presentão desse... Presente? Todinho seu! Santo Hornstrump! Eu não consigo nem imaginar o quanto deve ter dentro dessa caixa! Ih, abril! Abra-te, Sésamo! Nem ferrando você, o cara, Papai Noel! Uhul! Agora tá na hora de amassar geral no FIFA! E tem suco de goiaba, o meu preferido! Ah, o mundo não é mais o mesmo sem minha esposa ao meu lado! Eu sinto sua falta! Ai, um presente! Pra mim! Ai, ele vai amar! Com certeza! Hum... O que temos aqui? Eu não entendo! Isso não vai me ajudar em nada! Isso era só uma bola esquisita! Tá bem, e agora? Santo Hornstrump! Isso superou o meu casero de travesseiro! O que? É você que tá aí? Ai, meu Deus! Eu senti muitíssima saudade de você, querida! Também senti com falta, querido! É, parece que acertamos direitinho! Verdade! Eles se esqueceram de mim! Ah, agora todas vão ganhar presentes, menos eu! Oh, minha filha! Natal é bom! Ai, quem é você? Por que você tá vestido assim? Oh, oh, oh! Eu não sei do que você tá falando! É Natal e o meu nome é Papai Caim! E essa é a minha reina falando... Oi, Agatha! Só eu! Apolha! Eu apolho, Carina! Tá bem... Não fica assim! Seus amigos te amam muito mais do que você pensa! Isso aí! A gente te ama muito! Eu também, Bubble! Se eu pudesse escolher um presente pra esse Natal, seria um namoradinho, sabe? Ah! Oh, oh, oh! Isso é fácil, dona Tinha! O quê? Esse presente é imenso! E aí, gatinho? Olá! Tá afim de dar uma volta? É claro! Eu vou pra onde você quiser! Ai, fala sério! Não importa o que eu mude no meu corpo, eu sempre vou parecer um patinho feio! Ah, não adianta! É melhor eu desistir e... Ah! Ai, desculpa, Suva! Ai, não precisa! Tá tudo bem! E aí, Bolha? Você ficou bem nesse cosplay? Eu sou a reina de sabão e eu tenho um presente pra você! Do que você tava... Hã? Um presente? Isso é mesmo pra mim? Posso dar uma olhada? Ah... O que é isso? É outro cosplay ou... Ai, que susto! Oh, 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 oh! Isso não é um cosplay! Por que você não anda e experimenta logo o seu presente, hein? Não, não faz isso! Olha só! O quê? Ficou uma bonequinha! Isso é tão... Tão... Fofo! Olha as minhas pernas! Agora elas não se separam ou... Ou quebram! Eu amei, Caim! Obrigada! Feliz Halloween, Zubo! É Feliz Natal, seu bobão! Por que minha máscara de camédia sempre cai? Oi, Gangle! Por que você tá meio borocochou? A minha máscara quebrou em pedacinhos de novo, Caim! O Caim Noel ajuda! Caim Noel? Uau! Um presente? Você tá realmente me dando isso? Não precisava não! Mas muito obrigada! Olha só o que tem dentro! Uau! Uma máscara! Essa aí nem santo quebra! Incrível! É hora de fazer um pequeno teste! Uau! Sensacional! Ei, Gangle! Eu tenho um presente pra você! Espero que você goste! Obrigado, Bubble! Vou mostrar pra todo mundo! Eu adoro! Bom trabalho, parceirinha! Esse aqui é todo seu! O que é isso? Sordete? Obrigado, Caim! Ho, ho, ho! Você mereceu, meu consagrado! Bom, já tá na hora de ir pra casa! Tá bem! Dia cansativo demais, Caim Noel! Eu não esperava receber nenhum presente de qualquer maneira! Mas não tem problema! Pelo menos os meus amigos estão felizes agora! Isso é tudo que importa! Sempre! A gente trouxe um presente pra você! Vai, abre ele! Ai, são todos vocês na foto! Ai, amigos! É o melhor Natal que eu já tive! Que feliz Natal! Eu não aguento mais isso! Não, não! Corre! Para de morrer! Por aqui! Eu tô rindo! Rápido! Essa foi por pouco! Essa foi por muito pouco! Eu não digo que eu existo! Estamos seguros agora! O quê? O que foi isso? O que foi que eu fiz? Ela sozinha? Ai, não! Corre! Corre, Jax! Vem aqui! Droga! Acham que podem brincar comigo! Ai, não! Não! Ai, não! Estamos vivos! Ufa! Você tá bem? Não! Eu quase tive um infarto aqui! Essa não! Caim atrás! Caramba, me jogou! Quem? Caim! Raga, também é de um pé! Me segue! Caim! Você vai pagar pelo que vem! O que é isso? Agora, pra onde fui o... Opa! Essa não! Essa não! Isso vai ser divertido! É quem quer! Ah! Não tem ninguém! Você merece uma surra! Essa foi por pouco! Ainda bem que eu tinha duas casas! Não! Salve-se quem puder! Olha por onde anda, ô barata tonta! Desculpe! O que é isso? As vinguetinhas tão fofas! Ai! Não! Eu vou ser! É só fazer isso e pronto! Repara! Por favor! E aí vamos nós! Isso tá com pedra! Não! E você vai pro lixo! Nossa, a Tony é muito barraqueira! Isso é culpa sua, Jax! Minha? Para! Jax! Eu achei a saída! Que saída o quê, garota? Não! Não! Eu só... Ela tá surtando um dia do ovo! Alguém tem calmante aí? Ela vai virar um cão chupando uma gacilada! Cadê? Saída! Ah, mas ela viajou, vai! Ok, vai! Aquele bom! Melhor a gente passar! Muito bem! Eu vou pegar vocês! Por pouco de novo! Por ali! Você que manda! O que a gente faz? A gente pode enganar ela ou ali! Onde estão? Para! Eu vou pegar vocês! O quê? Aí, Pony! Olha a saída ali! Saída! 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 Sério? É só me seguir! Ele agora! O quê? Ai, Deus! Eu espero que dê tudo certo! Pony! Olha ali a saída! Isso! Aqui! Eu! Obrigado! Você é a minha amiga do mundo! Ai, não! A de quê? Vou sentir saudades! Eu também! Lembre-se de mim! Claro que eu vou! Lá vou eu! Essa pancada aí foi só pra você deixar de ser trouxa! Mas o quê? Amigos! Todos retornam! Eita! Então, agora sim! Realmente! Não tem saída! Pony! Fica esperta! Só vai! Isso! Bobeio dançou! Tchau! Pra onde ele foi? Ei, volta aqui agora! Eita! Sem saída? Ai, vamos lá! Eu só quero conversar com você! Me devolve! Foi mal aí! Valeu! Ai, você não vai ao lugar nenhum, seu pirralho! Jackson! Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Ai! Pega esse flick shot do pai! Pega! Não! Então você não tá me escutando pra mim? Tá jogando! Ai! Pô, qual foi? O seu filho é um bagunceiro! Ah, aquele garoto! Ai, deixa comigo! Jackson! Estou pronta pra festa! Nossa! Isso parece demais, Jackson! Eu tô indo com ele! O que é isso? Ai, galera! Pega o Jax Brown! Só os loucos sabem! Não para! Não dá barra! Alguém na tua placa! E as garotas podem aproveitar a festa enquanto o pai cuida da casa! Não, tá bem! Obrigada, Jax! E você, Pivete! Vê se fica quieto! Tá, relaxa, pô! Eu não quero pirralho nenhum me atrapalhando enquanto eu já vou me arranjo! Aham, pode deixar! Entendi! Pera aí, moleque! Sai daí! Tu não vai ficar mexendo no meu videogame, não! Anda! Mexe! Vambora! Ah, é assim? Então é? Que droga, Pivete! Tu me fez quebrar tudo! Ai, que dia maravilhoso! Ai! Tô precisando de uma fita? Ai, meu Deus! Prontinho! Não! Ah, meu corpo! Agora eu posso fazer uma embalagem perfeita! Cadê ele? Aí, você! Deu de fazer bagunça, moleque! Agora anda, volta! Oh, meu Deus! Toma, é pra você! Um presente? Pra mim? Ah! Deixa disso! Que fofinho! Será que é um... Ai! Croxa! Nossa, e o Pivetinho! Ninguém vai me ajudar! Cadê essa peste? Oh, pai! Tô aqui em cima! Vem me ver! Ai, moleque! Não faz isso, não! Um! Dois! Uhul! Você acha que o Pai segura? Ah, não! Meu filho! Isso não tá acontecendo! Ai, meu Deus! O quê? Boins! Pera só rápido! Ai, droga! Seu Pivete! Valeu! Quando eu encontrar ele... Desista aqui! Essa não! Esse é seu fim! Não! Calma! Ai, agora chega! Quase! Valeu! Pra onde ele foi? Uhul! Pera a frente! Pera aí por mim! Que droga foi essa, hein? Um kart? Ah, vai ser divertido! Uhul! Gente, onde vocês estão? Caminho errado! Eu não posso virar! Eu não tenho mão! Eu vou ganhar isso! Não, eu que vou ganhar! Eu aprendi essa daqui com o Mario Kart! Olha só! O que você... Ai! Você é trapaceiro! Vai ser assim, é? Vou te dar uma mãozinha, então! É o quê? Uma mãozinha! Eu não consigo... Eu vou ganhar! Olha que lá vem o acertão, cena do Brasil! Jax, toma cuidado, tá? Ele acha que eu vou ganhar essa! Ah, então é assim, hein? Então segura essa daí! Eu vou ganhar a corrida! Ai! Facinho! Ficou! Eu ganhei! Uhul! Eu ganhei! Eu ganhei! E eu sempre vou... Seu bobão! É assim que se comemora! Ah, é? Gostei disso daí! Sleep back! Sleep back! Sleep! Não, a gente voltou! E aí, como foi o dia, gente? Ah, foi bravo! Brinquei um monte com o moleque aqui, ó! Foi mesmo! Legal! Caralho! Isso, Jô! Ele roubou meu corpo! Levanta a mão que eu vou te revistar! Ai! Isso! É a mão de autoridade! Aham! Aconteceu alguma coisa! Me conta agora! Anda! Sei de nada! Valeu! Jax, volta aqui! Eu vou pegar você! Ei, Jax! Não me machuque! Eu quero saber o quanto isso aqui sabe! Não, por favor! Não faz isso! Jax! O que você pensa que tá fazendo, hein? Ah, eu só tô brincando! Não, eu te conheço muito bem! Você quer machucar os meus amigos! Pode ir parando! Eu não me importo com os meus amigos! Tchauzinho! Ei! Volta aqui! Ai, que caixas pesadas! Não fala, Bobbi! Eu posso te ajudar com o desenho? Obrigado! Mas... Ei! Por que você fez isso? Não, eu achei que fosse mais rápido! Aqui! Deixa eu compensar você! Uma rosa pra uma rosa! Obrigado, eu acho! Como você caiu nessa? Isso fica melhor em mim! Olha só o que vizinho! Hã? Pensa rápido! O quê? Ai, que nojo! Prontinho! Ai, encostou em mim! Essa foi muito boa! Um suquinho de laranja pra relaxar! Ei, você tá muito bonitão hoje, Carl, fumo! Ai, minha nossa! Obrigado! De nada! Você quer ver uma pegadinha? Olha só! O que é isso? Ah, oi, Agatha! E aí, gente? O que foi isso? Seus filhos? Vai, agora você! Manda ver! Ah, bem! Ela não vai perceber! Isso vai ser ótimo! Armadilha de urso! Bem prontinho, Jackson! Ai, o quê? Ai, isso doeu! Hora de celebrar! Ah, que legal! Isso é tão divertido! Que tal essa? Uou! Boa! Mas eu posso pular mais alto que você! Ah, eu acho que eu consigo! Deixa eu tentar! Ah, boa tentativa! Olha só isso! Olha só que divertido, né? Eu vou acabar com isso! Toma isso! Mais alto! Ah, não! Sem chance! Ah! Mas o que aconteceu? Eu vou brincar também, Gangl! Não vou, não! E eu vou sair por lá, né? Mas eu vou ser só ele! Hã? Jackson? Você tá bem? Você tá bem? Ei, eu sei que não! Tem que ter uma suíte só com a bunda! Nossa, o que que deixou essas gatinhas com essa garra toda? A gente tá brava! É claro que estamos bravas! A sua irmã roubou o nosso suíte! Aprendeu comigo! E você não vai fazer nada, não, diabo? Acho que dá pra ensinar uma liçãozinha pra ela! Como é que é? Presta atenção aqui! Boa ideia! Ai, hoje é um dia tão bom! O quê? Dinheiro grátis? Ai, que sorte, amiga! Eu vou ficar rica! Ah, então é aqui! Parece um pouco suspeito, mas... Finalmente tô livre! Ai! Ah, não! Abstraído! Eu preciso fugir! Pode fugir de mim! Eu vou acabar com você! Não! Não estou tão bom! Eu vou ficar rica! Você tá rindo! Oi, Jackson! Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa! O que você tá fazendo? Foi muito bom! Foi muito bom! Por que tão rindo? Da sua cara! Foi tudo o plano do Jax! Ah, para! Você mereceu! Seu! Mandaram bem, galera! Vamos organizar umas coisas aqui! Ah, quem é você, hein? Hora de dormir! Como é que é? Hora de dormir! Ai, que isso! Ai, que soninho! Vamos encontrar os outros! Sem trapacear, Jackson! Mas eu nunca trapaceio! Ai, doeu! Você que é ruim pra caramba! Aqui vou eu! Ai, não! Cheguei! Minha brincadeira acabou! Hora de dormir! O que? Quem é você? Me desculpe, mas aqui no Circo Digital nós não dormimos! Na verdade, nós não sentimos nada! Isso não é verdade! Só observe! Ele está dormindo agora! Ai, meu Deus! Não alcança a minha cabeça! Ah, está tudo bem, Zubo! Aquela sua cabeça? Eu não alcanço, é muito alto! Ah, eu peguei, olha! Hora de dormir! Quem é você? Você está indo bem! Vamos lá, Pobini! Oiê, que tal a sonhada? É, eu não vou te ir! É hora de dormir! Essa não! Ah, Pobini! Ai, não! Eu estou dando fora daqui! Não vai escapar! Me deixa em paz! Sem taíza! Ai, o que eu faço? Por favor, não me machuca! Tenho um tipo de desejo antes da sua neta! Na verdade, eu queria uma musiquinha! Tá bom, isso aí eu posso fazer! Sério? Vem embora! Ah, que legal! Tá legal, já chega! Ai, não! Boa noite! O que é isso? E sebo nas canelas! Você pagará por isso! Não funcionou? Não! Volta aqui! Eu preciso encontrar o Caim! Ele vai saber o que fazer! Kane, acorda! Já sei! Pobini encontrou a saída! O que? Cadê? Kane, socorro! O que seu está guardado? Me coloca no chão! Eu achei... Boa, King! Agora você vai dormir! Estamos salvos! Não se preocupem! A cavalaria chegou! Opa! Valeu, Caim! E aí, galera! Mas o que? Morre de nada! O que é isso? Morre de nada! É, mas pera aí! Eu posso derrotá-lo! Ué, pra onde eles foram? Essa não! Ah, eu só queria um amiguinho! Tá legal, eu tô salvo aqui! O que você tá fazendo aqui, Caim? Onde é que vocês estão? Não se escondam! Ai, não! Ele tá vindo! Caim fazendo uma coisa! Achei vocês! Ele tá aqui! Por favor, não puxam! Ele tá com a minha gente! Corre, Jack! Vem! Espera aí! Ai, por que ninguém tá ficando comigo? Ele ia dar! Ele ia dar! Eu tô com tratamento que eu acho que eu vou tentar! Eu espero que eu não encontre ele! Ai, eu peguei! Ai, foi mal! Ah, vocês estão aqui! E aí, galera? Vamos ser amigos! Assustador! Você tá bem, ô? Levanta! Sai pra lá, bicho feio! Mas que ignorância! Será que eu sou tão feio assim? Rápido! A gente precisa se esconder! É verdade! Ali tem um lugar! Ei, por favor, avie pra gente! Qual é a cena? Mas a gente não sabe! Como é esse do mundo? Ai, não! Ele tá ali! Olha só! Achei vocês! Agatha, pelo amor de Deus! Abre! Para de fazer barulho! Mas ele é muito assustador! Por favor! Por favor! Sejam meus amigos! Vocês fugiram de novo! Eu não aguento mais! Esse monstro! Ele comeu um king! Comeu mesmo! Qual é? O que a gente pode fazer pra ajudar? Eu sei lá! Tirar um sinzão com ele? O que é isso aqui? Esconde, esconde! Toma essa, monstro! Ai, meu! Ai! Eu não consigo ver nada! Ai, isso é de muito! Forre! Pera aí, galera! Eu tô indo também! Pera aí! Eu tenho que poder! Espera! Ele tá aí! Por que você tá aqui sozinha? Eu não quero virar um sanduíche de garota palhaço! Vá! Pra onde é que você tá indo? Por favor, por favor! Vem cá! Por favor, não me machuca! Droga! Essa não! Esse eu não sei! Oh, parecinha! Para de correr! Você é muito rápida! Por favor! Não! Mas você é tão horroroso que dá medo! É! Claro que não! Pra que é que eu ia assustar? O que é eu, hein? Então você não é do mal? Mas é claro que não! Eu só queria amizades! Sendo assim, tá bom então! Eu posso virar a sua nova melhor amiga! Vamos! Vamos contar pra todo mundo que você é uma pessoa boa! Eu espero que eles gostem de mim! Vamos lá! Ai, cadê a fome? O que é essa? Nós chegamos! Salve, galera! Eu tô aqui! Fome, é você mesmo! Escutem, galera! Ele não é um monstro! Ele é do bem! Eu só queria ser amigo de vocês! Eu nunca comerei a ninguém! Essa não! Toma essa! Ei, gente, eu não! Esse monstro não vai nos machucar! Peraí, eu não fico! Não! O meu amigo não! Ei, por favor! Não morre, não! Essa não! O que foi que eu fiz? Mas, amigão... Por favor, não! Ei, não temam, pois eu estou aqui! Caramba, curou até a escoliose! Muito obrigado, da boquinha! Ah, eu sinto muito! Ah, não liga não! É só pra fortalecer a amizade! É claro que pode! Vem daqui agora! Criança! Me devolve! Eu sou mais ligeira! Tchau! O quê? Você vai pagar por isso! E aí, pegou? Sim, senhor! Vem ao próximo! Tá bem, Ani? Isso tá ficando maravilhoso! Caramba, vamos lá! Isso vai ser hilário! Ragata, tem uma coisinha pra você! O quê? Qual é o seu problema? Fala do meu bumbum! Ele entende de sujeira! Nossa, meu chão! Volta aqui! Esse quadro tá muito feio! Será que dá pra eu salvar? Talvez se eu der uma pincelada aqui e ali... Bem melhor! O que você tá fazendo? Eu vou fazer você pagar por ter estragado meu quadro! Ei, deixa ela em paz! O quê? Pensa rápido, hein, Ragata! Isso é... Você tá bem? Voltei pra te salvar! Isso foi muito da hora! E o que vocês tão fazendo? Vocês não podem fazer isso! E por que não, hein? Eu faço o que eu quiser! Se eu quiser, até quebro seu brinquedinho, me churuca! Não, por favor! Meus brinquedos são muito especiais! Me desculpem! Faça o que quiser! Essa semana eu joguei muito basquete! O pai tá profissa! Não, basquete é chato! Que tal bater um fute? E aí, galera? Quanto tempo! Posso jogar com vocês? Não, pai! Por que não? Foi mal, Calvão! Você é ruim que dói! A gente pode jogar... Deixa eu pensar... Se não deixar a gente jogar, a gente vai jogar basquete na vida real! Assim, você vai... Ô, meu pai amado! Chega de papo curado! Você pediu por isso! Na cara não! Na cara não! Pago! Pera! Bolinha? Quer me matar do coração, moleque? Ai! Cuidado! Ai, por que eu ainda ando com vocês? É verdade! Vamos andar fora daqui! Ah, malandro! Se correr o bicho pega! Posso jogar agora? Onde é que tá a bola? Papo torto ganha soco! Sai da minha frente, vai! Ai, a gente precisa fugir! Ai, essa não! Vai! Joins! Eu tive uma ideia! Vai! Vai! Ai, para de correr! Ai, meu Deus! Essa vai por pouco! Isso aí! Bom trabalho! Vocês não vão fugir de mim! Tem ferrado! Fica parado! A gente precisa fugir daqui! Espera! Espera! Entra nos cartes! Isso! Isso! Pronto! Agora eu pego! Vamos! Vai! Ai, droga por pouco! Simbora! Você pensou a mesma coisa que eu! É claro que eu pensei! Acelera! Que barulho é essa? Ah, espere! Não, por favor, cuidado! Jerônimo! Não, 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 não! Ah, meu Deus! Acertaram! Enchei o meu forte! Isso foi da hora! Isso foi da hora! Minha casa! Vocês destruíram ela! Você vai pagar por todos os danos! Vem! Vem em cima dele! Não tem mais nada pra fazer aqui! Vamos nessa! No que você tá pensando agora? Eu tenho isso! Isso é perfeito! Joga ela aqui! Vai explodir! Vai explodir! Capul! E por último... Vocês sempre vão mexer comigo! Ai, meu Deus! Eu vou destruí-los! Não é mesmo com todos! Como tem aqui! Essa brincadeira de vocês acabaram! Vem muito rápido! Ai, meu Deus! Vem aqui! Não tem ajuda a gente! Digam só suas últimas palavras antes de sumir na face da Terra! Achei vocês! O que? Ai, ai, melhor eu me lembrar de você, Capão! Tchau, tchau! Agora vamos cuidar das crianças da tua vida, vai! A gente ficou com medo! O tio Cálfamo quase devora a gente! Vocês tiveram o que mereciam! Tadinho do Cálfamo! E pensar que ele só queria jogar balas! Eu já sei o que fazer! Não desculpem! Não desculpem! A gente só tá fazendo criança! Ai, que maravilha! Agora que tudo está certo, vamos lá! Toma o sorventinho pra comer! Que da hora! Taca aqui! Não! Taca aqui! Omni, quer ser minha namorada? O quê? Eu não sei responder sobre isso! E aí, Pompom? Eu te trouxe uma caixa de chocolates! Vamos chocolates! Planinha clichê também, né? Vamos tirar uma selfie! X! Vai! O que é? Ah, já sei! Vamos lá! Vem cá! Aqui vou eu! Ah! Tcharam! Oh! Eu tenho uma ideia! Ei, peraí! Tem de onde? Vai um bolinho? Quero sim! Oh! Que cheiro bom é esse? Olha só, Pompom! Eu peguei tudo pra ti! Uau! É o meu preferido! Que fofo! Ele é melhor do que eu! Vamos lá, Jax! O que que tá acontecendo? O Pompom não é melhor do que eu em tudo! Ah, já sei o que você precisa! Só um segundo! Olha só! Olha, toma isso aqui, ó! Rapidinho, tá, amiguinho? Eu amo você, tá aí? Ah, abriu! Ah, vou levar! Ai, eu odeio isso! Oi, Agda! Olá, Jax! Está tudo bem? Beleza, chegou a hora! Parece pesado, quer que eu leve? De nada! Beleza! Tá na hora da mágica! O café daqui é bem bom! O café está servido, amigos! Ai, Pompom, já provou o café daqui? Não, não mesmo! Confia em mim, prova! Tô te falando que é muito bom! Jax! Ih, esse olharzinho açucarado aí está fora! Ah, Jax, volta aqui! Eu quero te dar um beijo! Caraca, eu virei o Chaves! Oh, Jax! Onde está você? Ela já foi? Gentalha, gentalha! Peraí, o quê? Eu te amo, querido! Beleza, outra ideia agora! Eu estou tão feliz! Pompom, me liga nesse presentaço que o pai te arrumou! Uau, isso é tão bonito! Pomponzinha, olha só o meu carro novo! Isso é pra mim? É claro! É maravilhoso! Um carro? Ah, seu burguesinho safado! Uau! Ei, Pomini, quer casar comigo? Uau, sim! Ah, nem ferrando! E aí, Jax, de novo aconteceu alguma coisa pra casa? O Pomo não aconteceu! E lá vou eu ajudar de novo! Olha só, o bicho vai pegar, hein! Ai, não, a gente vai morrer! Não, vamos morrer! O que vamos fazer? Ai, vamos lá! Por ali! Corre, Pomini! Ele está bem atrás da gente! Ai, não, sem saída! Essa não! Essa eu fiz! Pega ela, não eu! Essa não! Eu sou sozinha! Pega alguém do seu tamanho! Vem apobada assim não, vem tranquilo, vem tranquilo! Haha, caiu no meu papinho! Eita, bichinho asqueroso! Volta pra casa, volta, filhão! Jax, uhul! Resolvido, minha garota! Você foi um herói salvando a minha vida! Ah, Pomini, você tá viva! Agora a gente pode continuar de hoje para... Oh, você tá aqui, seu coxo, dá um fora! Muito obrigado, Jax, eu te amo! Eu também te amo! Eu sabia que o chifre não ia durar pra sempre! Eu sou um ótimo cupido! Tamo junto, Caim! Meu cupido! Ai, Deus! Ô, Pompom, pera aí! Volta aqui, senhora! Então, eu sei que pode parecer meio esquisito, mas eu tenho uma coisa muito importante pra te falar! Mas o... Então, é que eu te... Ai! Que isso? Pra que agredir? Ai, finalmente! Você tá pegando, gatinha? Por acaso, tá afim de uns beijos do coelhão roxo aqui? Como é que esse coelho roxo consegue isso? Eu tenho uma tática infalível! Jogue seu charme nela! Aquele coelho tá atrapalhando! Ai, ai, tudo bem! Mas olha, eu já sei como te ajudar, tá bom? Primeiro de tudo, você pega essas flores para chamar a atenção dela! As garotas amam presentes! Agora vai conquistar ela! Conquistar? Ah, é isso! Valeu, Caim! Ah, Pompom! Eu te trouxe um boquê de flores! Não, pra mim? Volta aí! Que fofo! É sério que ele te trouxe flores? O que ele prega? Toma aqui, você merece mais! Jax! Você lembrou! Como não lembrar da minha princesinha? Nossa, Lobo Marro! Ai, não! Caim, o que eu faço agora? Deixa, rapaz! Mas olha, eu tenho uma nova ideia! Pra que eu vou usar isso? Você vai encantar ela com uma música apaixonante! Que ideia maravilhosa! Poles de sabão! Pompom, essa daqui é pra você! Beija a flor que trouxe meu amor! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Ela, menina, que vem e que passa! Ai, isso é um saco! Ah, o coelho é bom, hein? Mas olha, tem outras formas de conquistar ela! Olha aí! Se esconde! Ai, eu tô com tanta fome! Ai, que delícia! Sobrou mais algum? Não! Ah, é só encher o coxo dela! O quê? Mas isso aqui é só uma... Uou! Não é que o bagulho é bom? Valeu, Caim! Ah, ninguém resiste a minha banana! Agora eu só preciso achar a pome, e ela vai se apaixonar por mim! Isso aí não é seu! Devolve agora! É uma coisa tão sim... Ai! Oxe! É uma banana do nada! Uau! Ah, desculpa! É que eu tô morrendo de fome! Ah, então pega! Ah, valeu! Ah, que banana deliciosa! E ainda mágica! Ai, meu pai! Nada tá funcionando! Ah, já que você tá reclamando, então seja direto! Mas e se ela falar não? Ah, mas antes você vai praticar! Isso ajuda? É, eu não curto essas paradas, não! Bom, eu tenho um peitiço perfeito, mas cuidado, porque ele pode ser muito perigoso, ouviu? Agora onde é que ela... Ah, ai não! Tá na hora da gente se assomir! Eu tenho algo contra! Você se... O quê? Pô, Minnie! Eu te amo! Ah, Jax! Eu aceito! Não pode ser! Ah, e eu me rendo! Eu te amo! Jax! Que palhaçada é essa? Ela também é sua namorada? Como é que é? Eu sou gorda? Eu posso explicar, tá legal? É só um mal entendido! Ei, não! Vamos embora daqui! Minha orelha, fora! Ah, céus! Bom? Ei! O que foi? Você quer dar uma voltinha? Peraí, é sério? Sim, mas é claro! Eita, pronto! Eu tive uma ideia! Vocês serão pelúcias! E ficou tão fofinho! Eu me pergunto onde o professor está! Muito bem! O recreio acabou! Todos entrem em seus lugares! Vamos fazer! Ah, essas crianças fizeram muita bagunça aqui! A regra é simples! Brincou, tenta em guardar! Vocês entenderam, crianças? Agora voltem ao normal! Ai, tira a gente daqui! Mas que barulho é essa? Ai, finalmente a gente saiu! O que é que vocês estão fazendo? Isso aqui é por você ter guardado a gente! Ai! Corre! Seus malditos! Vocês irão pagar por isso com muita matéria roxa! Muito bem, crianças! Resolvam isso! Ai! Quem jogou esse papel? O quê? Mas eu não fiz nada, professor! Eu juro! Sei lá isso! Eu levante-se e venho aqui resolver! Tudo bem! Mas não fui eu! Umas gotinhas disso e daquilo e a gente pode fazer! Incrível! Olha pra mim! E aí será! Você é um ótimo professor! Vem cá, você é incrível! Eu acho que eu mereço tirar o ar! Ah, você falhou! Vai ganhar o ar! Ai, me desculpa, professor! Vem cá! Como você pode ser tão mal? Isso é pra você aprender! Pois por quê? Ai, que pedoro rirão! Amei! Você fez um ótimo trabalho! Obrigada, professorzinho! Tudo bem, eu me raciência! Tenha o próximo! Eu quero tentar, professor! Eu sou muito pequena! Ah, você quer uma ajuda? Aqui, toma esse banquinho! Valeu! Vamos mexer nisso aqui! Eu espero que dê certo! O que será que vai acontecer? Ai, eu desejo um feliz andal pra todo mundo! Ai, é uma bolha natalina! Ah, você tá brincando comigo? Você não passou no teste! Mas, professor, quebra um galho, vai! Ah, me convença! Já não é convencente o bastante ter uma bolha tão fofinha! Isso aí! Ah! Foda! Quem fez essa maldade? Ah? Quê? Mas eu não fiz nada! Garotinha! Essa foi a cota d'água! Da próxima vez eu te expulso! Mas eu tô computada! Ei, essa é uma acusação totalmente falsa! Ófimo, agora é você! Acho que se eu pegar um tequinho desse e depois fazer um misturaba, tenho certeza que sairá uma coisa incrível! Uau! Au! Não! Cospe-se, maldito! Eu não perigo agora! Você não tem pena do seu coleguinho na bolha? Eu sinto muito! Vai se sentar muito bem! Ai, eu sinto muito, bolha! Eu só tava com fome! Ninguém tá olhando? Ai, eu vou recu... Delícia! Tá aí você é o próximo! Beleza! Hora de mostrar minhas habilidades! Minha criação divina está pronta! Ah! Olha aqui só! Deixa eu ver isso! Olha só! Ai! O que você fez? É o seu saco dos ovos! Não tem, não! Vambora, vambora! Corre, vai! Beleza! Não tem ninguém! Hora de meter o pé! Ah, vocês não vão a lugar nenhum! Ai, o que é isso? Onde você pensa que vai, garotinho? Ai, me deixe em paz! Ah, seu pedido é uma ordem! Socorro! Somos inocentes, eu juro! É o que todos dizem! É, vamos pra prisa! Agora é você, Zubo! O que você tá... Ai, eu não me sinto... Bem! Não! Agora que eu tô forte pra caramba! Você finalmente vai pagar por tudo que fez de ruim! Toma essa e essa! Olha! Você tá me zoando, ah! Vem se toma vergonha na cara! Não! Você ainda pergunta! Muito bem, Jax! Venha se redimir! Eu? É pra já! Vou mostrar pra vocês como isso aqui é fichinha pra mim! Ainda mais que eu tenho um ingrediente secreto! É isso aí! Agora é hora de mostrar pra vocês! Epa! Você não! Isso ficou muito fofo! Vem cá, vem! 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 O que é isso? Eu não fico do céu! Vem cá! Não! Alguém me sobe! Alguém me sobe! Paribulha! Eu tô vivo! Foi incrível, não foi? Quer saber o que também é incrível? Você é do fora da minha classe! Onde nós estávamos? Tá bem, mas vai logo! É uma sensação diferente! Nossa! Eu virei uma criança! Caramba, você conseguiu! Ele buscou a resposta na internet, prof! Aí é fenômeno, máscara de comédia! Pode abaixar sua bola agora, camarada! É! Eu sei de tudo o que aconteceu! Você gosta de jogar na cara das pessoas, não é? Então toma essa, seu agavaro! Tudo bem, pessoal! Pare de brigar! A loja tá acabando e eu quero ir embora! O Kinga já passou e você sai daqui! Muito bem, você foi aprovado! Orgulhe-se! Muito bem, a aula acabou e o sinal tá tocando! Vão para os pós de vocês! Ah, mas... Mas, professora, eu não fui nenhuma vez! Não, 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 não! Vá para casa agora! Ah, isso não é justo! Não, você tenta, bobinha! Obrigada, bolha! Nos vemos na próxima! Eu nem consigo acreditar que estamos aqui! Esse é o melhor dia de todos! É, para mim também, é... Pensa em tudo, é o que podemos fazer juntos! Sim, vai ser incrível! E eu os declaro marido e mulher! Não, não, não! Não, não, não! Pásco beijou na noiva! Isso! Eu sonhei tanto com esse momento! Esse é o único jeito! Meu dia! Gels! Você tá me enganando de novo? Você não toma jeito, né, seu... Outra pômini? Ah, tô com inveja! Tirem ela daqui! Vai embora! Vai embora! Não, por favor, parou isso! Ela tá dizendo a verdade! O quê? Isso! Obrigado, bolha! Sem nada! Eu vou contar tudo o que aconteceu! Cara, que canseira! Eu aceitaria qualquer coisa pra beber! Oi, Jax! Você tá morrendo de sede, né? Toma isso aqui! Opa! É... Valeu! Tá ótimo! Que bom que gostou! Que horrível! Oi, Jax! Como você tá? Eu te trouxe isso aqui, ó! Caraca, Monster! Ó, aí sim, hein! Valeu! Ele jogou fora meu presente! Você sempre sabe o que eu preciso! Quê? Por que eu não me lembra tanto? Ai, por que ele não me ama? Ele é gético! Ah, que delícia! Eu entendi agora! Aqui, ó! Isso aqui é pra você! Ah, que isso! Não precisava! Você é tão gentil! Espero que goste! É um presentinho muito especial! Que legal! Ah, e o que que é isso? Hum, que delícia! Ele me ajuda! Qual é, Pomni? Bem que você podia me dar uma mãozinha ali! Tá, calma aí! Tô indo! Beleza! Essa é a minha chance de trocar isso aqui pra uma bela surpresinha! Ufa! Só foi por pouco! Quase pegaram ele! Vou abrir! O que tem aqui dentro? Ah! Um monstro! Morre, 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 morre! Cadê ela? Essa não! Meu presente! Que monstro! Você não gostou? O quê? Eu odiei! Não é possível! Desculpa! Ah, Jax? O que foi que deu nele? Não acredito nisso! Cadê a Pomni que eu conhecia? E aí, como você tá? Que que é isso? Você me deu, meu amor! Deia, eu pensei que... Sim, eu amei! Eu dei um pra Pomni também, mas... Acho que ela não gostou muito! Olha, eu acho que... Ei, Jax! Eu te fiz uma torta! Ai, que da hora! Mas despega, gente! Não, mas... Eu tive uma ideia! Até mais, docinho! Cara! É minha favorita! Vamos ver se vai continuar gostando depois disso! Beleza! Vai se matar cada só! Ai, caramba! Que horrível! Jax, o que aconteceu agora? A torta tava horrível! Talvez tenha veneno na comida! Você acha que isso é possível? Pomni é terrível, sabe? Oi, Jax! Gostou da torta? A torta que você me deu tava horrível! Quê? Você é um ingrato! Isso sim! E não volta mais! Eu fiz isso aqui com muito amor pra você! Uou, obrigado! Deixa eu provar! Hum, gostoso! Eu só tenho coisas boas pra te dar! Bem, nesse caso... Você quer se casar comigo? É claro que sim! Encaixou perfeitamente! Ai, Jax! Eu amei! Olha só todas essas memórias que eu fiz com esse idiota! Eu realmente amava ele! Mas nós não podemos ficar juntas! Toc, toc! Sou eu, Pomni! O que é que você quer? Eu vou casar com o Jax, não sabia? Não! Com o Jax? Isso não é possível! Esse aqui era o presente do Jax! E isso aqui foi o que eu coloquei na sua torta, conforme o plano! Então foi você! Eu vou contar tudo pra ele! Não tão rápido! Ele vai! O que aconteceu? O que você tá fazendo? Eu tô tirando você do jogo! Ai, que tontura! O quê? Onde eu tô? O que você fez? Me deixa sair agora! Um laser gigante? Eu vou me casar, então preciso te matar! O que você disse? Morra agora! Tá ligando! Não! Por favor, não! Me deixa sair, por favor! E você fica aqui! Não deixa ninguém entrar, viu? Não! Eu preciso sair daqui! Tô apertado! O que é isso? Deixa eu entrar! Não pode passar, não! Passa pra cá! Toma isso! Pode ao forro! Não! Bolha do rescate! Boa, é você! Você me salvou! Não se preocupe! Obrigado! Bom, pelo menos eu tô livre! Eu te devo uma, bolha! É pra isso que servem os amigos! E foi isso que aconteceu! Isso aí, amiga! Desse jeito! Meu Deus! Tô de zoeira! Você tem alguma coisa pra me falar? Bem, é que eu só tava tentando... Eu nunca recebi esse presente! Por aqui acabou! Jax, espera! Você é uma mentirosa! Isso é tudo sua culpa, Pomeni! E você vai morrer! Ai, caramba! Nem eu vou ser! Vocês não vão a lugar nenhum! Ai, meu Deus! Voltem aqui pra eu destruir o último peixe! Ai, ele é muito forte! Pomeni! Não! Espera! E depois disso tudo, eu finalmente vou ter minha vingança! O que você tá fazendo? Eu vou ficar no seu lugar! Não! Te peguei! Nem possível! Desculpa! Só essa não! E eu vou acabar com vocês dois! Não, por favor! Não, por favor! Vocês merecem isso! Então é assim que tudo acaba! Morra! O que está acontecendo comigo? Tando jeitinho em você! Tchauzinho! E agora teremos um casamento a fazer! Caim! Noiva! Muito obrigado! Marisa! E agora o pedido! Ai, Pomeni! Ai, meu Deus! Você quer se casar comigo? Sim, é claro! Eu tô tão feliz! Nos casamos! Nós nos casamos! Pode beijar a noiva! Isso é tão incrível! Eu te amo muito, Pomeni! Eu te amo muito! Corre! Você não vai escapar tão fácil! Ele está enriquecido! Agora eu tô carregado! Bota aqui! Isso vai resolver! Cuidado de pisa, Pomeni! Ele é mais rápido do que eu! Eu não sei o que fazer! Socorro! Talvez ele não me encontre aqui! Eu espero que não me encontre! Eu sei que você tá aqui, Pomeni! Você pode correr, mas não pode se esconder! É hora de ficar chocada! Onde ela foi? Droga! Preciso encontrá-la! Qual é? Vai embora? Eu não me vi deito pra tão longe! Será que ela tá nesse dado ou na caixa? Ele tá vindo! Se prepara pra morrer, Pong! Não! O que foi isso? Você! Eu não sei o que você fez, mas eu não vou deixar você encostar nela! Você tá começando a me irritar, seu idiota! Ai, eu acho que eu não pensei direito! Eu vou dar no pé! Não! Você não vai a lugar nenhum! Eu preciso me apressar! Corre! O que é isso? O que é isso? Isso vai! Jax! Você não precisa fazer isso! Você não sabe de nada! Não! Eu preciso correr! Volta aqui, Anão de Jardim! Bem, todas as pedras do poder estão aqui! Então, cadê a da eletricidade? Bolha! Você comeu ela! Eu não comi! Fala a verdade, Bolha! Eu não tô de brincadeira! Eu tô de brincadeira! Cuidado, Bolha! Você vai se transformar! Não! Ai, tadinha da minha Bolha! O que aconteceu? Ele tá aqui! Ora, apaguei um, levei dois! Coisa boa! Hora de acabar com isso! Bem, eu acho que eu não tenho opção, né? É a minha vez de pegar um poder elemental! Posso controlar as chamas ou fogo? Ai, tá pegando fogo, bicho! Ele tá recebendo o poder das chamas! Posso sentir o poder das chamas no meu corpo! Isso é demais! Já que você tá tão poderoso, que dá pra proteger a Bormine! Não! Por favor! Eu não quero morrer assim! Por favor! Deixa comigo! Vai chamar ajuda! Mas você... Vai logo, pô! Eu não tenho muito tempo! Rápido! Você não pode comigo! Esse poder é grande demais até pra mim! Desculpa, rapaziada! O que tá rolando, Caim? Pessoal, se protejam! O Jax tá fora de controle! Ai, poderoso demais! O que tá acontecendo? O Jax? Sinta o poder dos flogs sobrecarregados! Eu não! Peguem eles! Não! Caim! Deixe-me ajudá-los! Você tá eletrificando! Pede perto de mim! Ah, não! Seita, Isa! Não! Por favor, pare! Eu vou te ajudar! Deixe comigo e com a Pedra do Gelo! Eu estou me sentindo poderosa! Toma essa! Ah, não! Tem mais vindo! Tem muitas! Mas eu posso fazer isso! É só isso, Jax! Olha o que você fez com o meu exército! Você vai pagar a fome! Parra! Não! Droga! Ninguém pode parar o poder do Gelo! Quer um sorvetinho? Então toma! Espera! Você conseguiu! Obrigada, minha heroína! Eu já vou te salvar, Caim! Ah, Pome, espera! Esqueceu que o Gelo derrete fogo ou você ia pra escola só pra comer merenda? Gente, 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 gente! Cuidado, ele voltou! Você acha que eu tô de brincadeira? Ele está livre! Agora vocês me irritaram! Não chega perto, seu maluco! Cuidado! Nenhum dos seus ataques me machuca! Eu não vou me segurar! Cuidado! Eu te carrego! Ferrou! Flora! O que é isso? Isso dói! Estamos bem! Ai, Pome, eu queria te agradecer por me salvar! Para com isso, somos amigos, não é? Aproveite seus últimos momentos, porque está na hora de morrer! Não, não, Jack, por favor, não faça isso! É claro que eu vou fazer! Então é assim que termina! Digam suas últimas palavras! Espere! Você vai pagar por isso! Você vai ter medo do meu poder! Você consegue, vai! A pedra é a... Não, ele era fraco demais pra mim! Para com isso! Estão prontos pra morrer? Contentei o meu poder! Ei, Pome, você é uma boa amiga! Mas eu também! Não, eu não vou deixar! Você não vai pedir meus amigos nem destruir o mundo! Pessoal, foi um prazer! Mas que droga é essa? Não, me deixa sair! Ih, olha só! É o poder da natureza! Vou te parar agora mesmo! É a oportunidade perfeita! Kamehameha! Vocês não podem fazer isso! Kamehameha! Ei, nós conseguimos! E voltamos ao normal! Obrigada, Pony! Ai, minha cabeça! Oi, gente! Jesus, meu Deus! Ele tá vivo! É só numa tarde! Desculpe por eu ter roubado a pedra! O poder me corrompeu! Sim! Relaxa, amigão! Tá tranquilo! Isso aí! Você acabou bem! Ai, minhas meninas! Tá pegando fogo! Socorro! O que me ajuda! Não, não! Eu vou me atrasar! Me desculpa, professor! Ai, meu Deus! Minha moça, ela é tão linda! O quê? Do que eles tão falando? Ela é mó gatinha! Ah, mas é só minha! Como aí? Daqui seu trono, rainha! Ah, obrigada! Que gentileza! Valeu, Jax! Nem preciso agradecer! O que você pensa que tá fazendo com ele? O quê? Eu vou parar aqui! Tu vai assentar do meu lado! Caim, você me foca! Ah, cala aí a boca! Era da prova surpresa! O quê? Eu acho que agora ferrou de ver! Prova surpresa! Não, não, não! Não, não! Não, não! O quê? Isso é muito difícil! Eu mesma nem sei ler! Eu não tô nem aí! Anda lá que o tempo tá passando! Ai, com toda certeza eu vou tirar zero! Ah, se quiser eu posso te dar uma mão! Isso é zero e você faria isso? Agora que sim, querida! Deixa eu só fazer aqui, bem rapidinho! Nossa, vai ser muito rápido! Muito obrigada, Caim! Ei, aí não vale! Pessoal, ele tá colando! Ah, não na minha turma! Não, não! As coisas! Ah, eu estou de olho em você, Caim! Por pouco! Você, você me dedurou! Tá lascada, hein? Não, sem ajuda eu tô ferrada! Ah, um avião de papel? O que tem nele? Ah, e o King me mandou todas as respostas! Aproveita, viu? Eu vou! Obrigada, King! Ah, é isso! Eu vou fazer um avião também pra ela me notar! Aqui vai! Ah, quem foi que fez isso? Digo agora, quem jogou essa porcaria? Ah, o quê? Quem fez isso foi o Catnap? Tadinha, loucagem, seu boneco imbecil! Foi você mesmo! Eu vi tudo a coisa! Parem com isso agora! Foquem nas atividades! Ah, eu preciso apressar minha aula, senão eu perco meu almoço! Vai, onde eu preciso passar? Muito bem, eu farei um anagrama com seus rostos! Como podem ver, a Jaxi foi a melhor da turma! Minha nossa, foi a melhor da turma! Isso só foi possível porque nós ajudamos ela! Eu só peguei! 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 Ah, agora é a hora do recreio! Resolvo isso lá fora! O que foi que vai parar, Jaxi? Eu tô tão feliz que a gente conseguiu passar! E aí, princesa? Olha o que eu trouxe! Você fala lá, seu otário! Quer ficar com a memê? Tira isso daqui! Pode ficar com o meu! Calem a boca! Não tão vendo que ela não tá interessada em vocês? Tá bom, agora é minha vez! Oi, minha querida! Fiquei sabendo que você curte e atinge academias e lia só! Tá legal, eu tive uma ideia! Que tal uma competição, Jaxi? Ah, isso é sério? Bom, se eu fosse escolher entre alguém assim, o primeiro de vocês seria alguém que... Não me achasse de brilhar! Se você me escolher como seu companheiro, você vai poder viver comigo no meu castelo de travesseiros e seremos rei e rainha! Que maravilhoso! Eu amei a ideia! Mas isso é tempestade chegar e derrubar o castelinho! Eu posso te dar todo o dinheiro que você quiser, gatinha! Não! Falar de dinheiro, eu tô dentro! É, vocês viram esse pirralho! É, eu nunca nem vi esse cara aí! Vamos que você não vai lutar não, toma! Que dor! Você vai pra cadeira! Eu sou eu! E se você me escolher, eu posso te dar qualquer coisa! Inclusive isso aqui, ó! Esqueda! Esqueda! Não, é tão fofinho! É hora do rango! Ai, que da hora! Eu amo lanche! Basta me pedir e eu posso te dar tudo o que quiser e um pouco mais! É, onde é que eu tô? Uau! Um sanduichão do pão! É, eu posso comer ele! O Caí não me alimenta desde o Natal passado! Por favor, João! Por favor, escambau! É claro, por favor! E aí, vamos lá! Obrigado! Tá vendo só seu... Ah, esse era doido! Tem outros ali! Você também tá perdendo com a gente! Toma essa! Chá comigo porque eu também tenho habilidade pra mostrar! Ai, congelo danado! Ah, já tá na hora! E aí, vocês estão prontos pra isso? Espera! Cadê a maçã? Que maçã? Eu comi ela! Vai falar sério, Kaufman! Vem de pé! Deixa eu pegar alguém decente! Eu sou uma peça de maçã verde! Agora sim! Eu não sei se eu quero fazer isso! Aqui, vai a primeira! Mas eu vou ir perto! Ai, cara! Agora lascou! Quem foi o maldito que quebrou a vidroça na escola? Tchauzinho! Volta bem aqui, garoto! Eu te entrego todo o meu amor com esse passinho de cria do Rio de Janeiro! Ai, eu adorei você tão fofo! Que cringe! Sai do meu caminho, palhaça de ódio! Ai, do nada! Me deu uma lambera! Ai, que vontade de dormir! Boa noite! Será que ele tá bem? Já eu posso cozinhar o que você quiser! Seja um cupcake ou um lameizão do Naruto! No quê? Isso é sério? Vem cá, tire suas dúvidas! Isso é fantástico! Eu tenho que dizer que eu tô impressionada! Ah, por favor, né? Ninguém tem alento suficiente pra vencer você! Eu, eu, eu! Eu sou o meu deus! Eu sou o meu deus! Eu sou o meu deus! Esperem todos vocês! Eu já tomei a minha decisão! É sério? E o vencedor é... Eu vou apontar pra ele, tá? Minha solidez! Eu vou apontar pra ele! Você! O quê? No pinguim! Nós amaremos e sempre ficaremos juntos até a velhice! Isso não faz sentido! É só brinquedo! E ela ama mais ele do que você! Parado aí, jovenzinho! Você já causou problemas demais! Tchau, tchau! Volta aqui, onda! Eu não tô causando problemas! Só deixa as pessoas divertidas! Caim Júnior, o que você acha que tá fazendo com as minhas coisas? Anda, louco! Ai, ele é muito rápido! Eu vou ter que chamar o pai dele agora, ó, Caim! Oi, meu amor, me chama! Qual foi o problema? Do seu filho é a urgência! Olha isso, papai! Eu vou jogar na cara da mamãe! É, ele gostou de você! É melhor tu parar, moleque! Ei, amiga! Tá na hora de fazer compradão, né? É claro, Caim, tô de saída! O quê? O quê? Se diverte, Kevin! Eu tô pegando, então! Vem, o Titi e o Bolha, vai cuidar de você! É, Pavel, tá com medo! Relaxa que ele é responsável! Você tá falando sério? É, eu volto em um segundo, eu só preciso da minha avari... Onde é que ele foi? É, isso é muito divertido! Tá na frente! Tá tudo bem com você? Você tá bem? Ah, eu tô de boa! Ah, eu posso brincar com vocês? Minha nossa! Tá, vamos dar pra cá! Tá, que bora da hora! Vamos nessa! Ufa, finalmente a gente terminou essa casa! Cuidado! E aí, vocês três, cuidado com a nossa casa! O que vocês fizeram, nós dicam... Ai, vocês vão pagar por isso! Desculpa, vou ficar fora daqui! Eu te ajudo, Zubo! É, parada bem aí! É isso aí! É isso aí! Vamos lá! Bora! Eu vou dar uma lição nesses pirrares... Tá maluca, tá bem! Voltei aqui, seu donque! Isso! Deixa eu pegar! Eu vou contar tudo... Não, por favor! Galera, me ajuda! Não, brinca! Tá tudo bem! Eu te salvo, amigão! Boa, gente! Tomei sentido tão leve! É, pode crer! Isso tudo parece até um sonho! Beleza! Tá na hora de fazer um pouco de caos! Devagar! O que foi, meu nobre? Por que atacou o coco? Não fiz nada, Pomini! Relaxa! Meu plano deu certo! Agora tá na hora de devolver o tiro! Vamos... Ai! Qual é o seu problema? Foi você que me jogou esse coco? Eu não fiz nada, não! Fica na toa! Tô de olho! E agora, o calo supremo! Coco duplo! De novo? Sabia que foi você, sua filha da... Toma! Recibo! Eu tive uma ideia! Ah, é? Conta pra gente! Bem, o plano é o seguinte... O que é? O que é que você vai ver? É uma boa! Mamãe! Oi, querida! Eu te odeio! Você é a pior mamãe do mundo! O quê? O que é isso? Toma essa, Tália! Terminamos! O quê? Não, por favor! Eu não quero saber! Eu tô com o quinto! O que é agora? Que fraquete! Eu quero também! Isso foi lá! Isso foi lá! Que passarinho bonitinho! De onde será que ele veio? Veio da família de nossa mãe! O quê? Ah, eu vou lá fora! Meu Deus, pera por mim! Eu vou ali, eu sou gay! Não dá pra cansar! Eu nunca me canso! Ei, vocês viram um passarinho rosa por aqui? Sim, olha, tá ali! Valeu! O quê? Saboroso! Não! Não faça isso! Que delícia! Ah, não! Isso passou dos limites! Não! Não faça, não! É, você não vai! Corre! Ai, corre! O que nós vamos fazer agora? Voltem aqui! Voltem aqui! É muito rápido! Eu não aguento mais! Alguém é a sua! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Que gostei de galinha! Sai de mim, bicho feio! Eu preciso distrair ele! Sua peste! Sua peste! Eu vou te pegar! Você vai pagar! Eu tenho que dar um jeito de atrair ela! É, vem, olha aqui, passarinho! O que você quer dar em cima? Agora! Droga! Ai, agora eu nunca! Eu preciso derrotar ela! Eu tô aqui! Eu te pego! 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 O que tá atrás de você? Eu sou de perto do meu filho! O que você disse? O que você disse? Cuidado! Eu acho que você tá muito esquentadinha, hein! Toma! O que é que é a culpa? Fica com isso aqui de presente! Ai, o que que aconteceu? É isso aí, meu filho! Papai, me desculpa, papai! Eu peço desculpas, eu prometo ser um menino bonzinho! Eu vou honrar o nosso nome e você, o Caim, mais Caim de todos! Noelinha, não se eu voltei, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem! Jaxi, por favor, prometo ser um namorado bonzinho! Do que você tá falando, Jaxi? Eu estive fora o dia todo! Eu sinto que vocês sabem de algo! Nós não sabemos de nada que você tá falando, então assim, né, melhor... Me tira daqui! O que você tá fazendo? Aí, mamãe, não se mexe! Não faz isso, querida! Tarde demais! Eu não quero morrer! Toma essa! O que tá acontecendo? Olha o que você fez! Já deu minha hora! Querida, você viu a sua mãe? Eu tô caçando ela, mas eu não acho! Ela tá aqui! Realmente parece ela! Sou eu, seu arroz! Abomine! Ah, sua pestinha! Volte aqui agora mesmo! Você tá encrencada, mocinha! Ele caiu! Tá tudo girando! Espera aí! Você não vai a lugar nenhum! Isso é despedido! E elas estão distraídas? Aham! Vamos nessa! Saiu, funcionou! O que você fez? Isso foi incrível! Peguei vocês! O que é isso? Preparem-se para morrer! Oi, rapazes! Ah, que da hora! Mas como? Bem, o que me ajudou! E eu peguei isso aqui do seu pai! Luix! Voltem para cá! Para! Não, minha mesa! Pare com essa loucura antes que eu fique bravo com vocês! Me ouviram? Tô cansado de lidar com vocês o dia todo! Se eu tivesse o meu cajado... Aliás, cadê ele? Acabou a brincadeira! Eu não vou tolerar esse comportamento! Vou devolver isso para o seu pai! Pai! Para, por favor! Me solta agora! Que é minha chance! Eu preciso entregar para o Caim! Ai! Ai! Que sorte! Não te importa se eu pegar emprestado! Espera! Tá na mão, galera! Ai, que droga! Molecinha! Ei, voltem aqui! Querido, você pegou eles? Não, eu não consegui! São apenas crianças, seu presidente! Tá inútil! Eles não podem com a gente! Eu amei esse brinquedo! Meu aviãozinho quebrou! Tá feliz com o que você fez? Sou eu! Eu não ligo, seu idiota! Você mereceu isso, palhacinha! Eu não sou um palhaço! Eu sou... o quê? Você já era! Fala daqui! E fica longe dela! Não! Toma essa! E essa! Tá tudo girando! Você tá bem? Você tá bem? Boa! Boa! Vou contar pro meu pai! Vai lá, bebê chorão! Que dia linda! Pai, eu preciso de ajuda! O que foi, Carinho? Quem fez isso com você? Eles! Eles também ficaram juntos, gente! Ah, não se preocupa, gente! Cara, essa música é muito boa! Tutts, tutts, olha só isso! Ali está ele! Toma essa! Ai, ai, cara! Por que você fez isso? Você já tá tormentando meu filho! Ah, eu tô tentando fazer ela parar, mas... Por quê? Mas foi como não é minha! Eu tô tentando fazer isso o dia todo, cara! Se hoje eu sou suficiente! Aquele traidor! Eu vou fazê-lo pagar! Boa! Ah, oi, amigos! Não queremos ser seus amigos! Ah, tudo bem! Mas e quanto a isso? O Polha, ele encontrou eles! Vamos descobrir! Estamos empregados! Vocês vão pagar por isso! Acabem eles! Sem enrolação! Vamos atrás deles! Isso! Eu não sei pra onde ir! Te peguei! Essa não! Eu preciso me esconder! Por que eles estão bravos? Eu só tô brincando! Qual ela? Ela não pode ter ido tão longe, né? O que é que eu faço agora? Eu achei ela! Isso vai ser divertido! Eles me acharam! Diminuir! Aí está você, sua... Hã? Cadê ela? Ai, essa foi por pouco! Te peguei! Pô, Minê! Vem aqui! Eu achei ela! Maravilha! Me dá ela aqui, dá! Eu vou dar conta dela sozinho agora! Cuidado! O que foi isso? O que foi isso? Não deixa ela fugir! Ai, qual é? Ai, deixa que eu vou dar um jeito nisso agora! Eu vou deixar as meninas antes que seja tarde! Ela tá ali! Galera! Eles pegaram o cajado! Você pode usar o meu se quiser! Valeu! Só praticar um pouco! Vire um PS5! Ah, mas... Não funcionou! Que estranho! Isso nunca aconteceu antes! Ali! Ele pegou o cajado! Cara, de repente me deu uma lombeira! Acho que tá na hora de dar um descansinho pra mim, né? Eu tô esperando por isso o dia todo! Boa noite, pessoal! Essa é minha chance! Eu tenho que tomar cuidado pra não acordá-lo e pegar o cajado! Cuidado! Que difícil! Cuidado! Tá bom! Se eu pensar direitinho, eu consigo pegar! Isso! Peguei! Boa! Incrível! Ai, esse sonho tá tão bom! Ai, que noixera! Mulherzinha! Finalmente, pegamos de volta! Agora é só botar as traquinagens em dia! Você de novo! Eu sou traidor! Do que você tá falando? Você não deveria nos desafiar! Você vai fazer... O que aconteceu? Eu conheço não o que você fez! Corre! Vai sair aqui! Ah, o que vamos fazer? Ele tá fora de controle! Ah, já sei! Eu tenho uma ideia! Você acha que pode me parar? Ele tá indo! Corre! Onde a gente vai, galera? Sem saída! Tá, temos que pará-lo com nossos cajados! Vocês são meus, crianças! Esse é o nosso poder máximo! Lá, o fãs, como se faz? Não, não! O que vamos fazer? Eu tô com as crianças! Não, criança! Não! Para trás, monstro! Você não vai matar ninguém! Eu sou normal de novo! Valeu! Beleza! Vocês estão bem, crianças? O fãs passou! Na próxima se comporta! Pode deixar! Opa! Tudo como planejado! Sério? Então é por isso que meu cajado não funcionou! O que importa é que tá todo mundo vendo! Só não conta pra sua mãe! Não se esqueçam de mim, seus perigos! Droga! É verdade, docinho! Não fica brava comigo! Você só se importa com você mesmo! O que você disse? Doce! Ah, você vai me ajudar com a sua liberta! Não, não, não! Não, não, não!